Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Quando eu falo sobre tecnologia, o que vem na sua cabeça quando eu falo sobre alta tecnologia? Aposto que nesse momento você deve estar pensando sobre filmes ou até mesmo no cenário distópico dos livros. Quem aqui pensou em Black Mirror, Blade Runner, Matrix ou até mesmo no gênio, bilionário, playboy e filantropo Homem de Ferro? Pois bem, eu sou uma pessoa que trabalha com projetos tecnológicos diariamente. E isso desde os 14 anos de idade. E posso assegurar a vocês que esse cenário está distante de acontecer. A inteligência artificial não vai dominar o mundo e não vai substituir os humanos. Mas boas notícias. A tecnologia pode transformar a maneira com que lidamos com diversas áreas, como é o caso da saúde. e hoje irei te conduzir nessa aventura. Vou te mostrar como a neuroengenharia e a tecnologia podem impactar o futuro da saúde, da medicina 4.0. Por exemplo, a vacina foi um grande invento tecnológico, que não só mudou a forma com que tratamos as doenças, mas também salvou milhares de vidas. E isso me impulsionou a querer criar mais tecnologias e pesquisas nessa área. Mas não só isso. A minha jornada também me fez chegar até aqui. Eu fui uma criança bem típica, que às vezes, algumas vezes, tá bom, muitas vezes eu me apresentei um tanto esquisita. Mas isso era porque eu era apaixonada pela engenharia e pelo sonho de me tornar uma grande cientista que pudesse impactar não só o mundo, mas vidas. E somado a tudo isso, eu ainda tinha uma mãe assistente social que por muitas noites teve que atuar como engenheira biomédica e até mesmo minha aluna para entregarmos juntos nas feiras de ciências da escola os melhores protótipos de tomógrafos, raios-x e diversos outros dispositivos dignos das grandes redes de saúde. Isso me inspirou muito a querer continuar a trabalhar nessa área e a me dedicar à pesquisa. Eu também tive muitos orientadores, os quais me orgulho muito. Dentre eles, físicos, médicos, neurocientistas, engenheiros da computação, engenheiros mecatrônicos, engenheiros eletricistas, engenheiros biomédicos, que me ajudaram a desenvolver produtos e criar pesquisas na área de plasma, reabilitação funcional, eletroestimulação cerebral, neuromodulação, inteligência artificial e vários outros. Mas não só isso. Eles me ajudaram a entender qual era o meu papel na sociedade. Eu sou uma desenvolvedora de sistema. Eu crio e penso, modelo, sistemas aplicados para a saúde. De forma fácil, eu faço objetivos e regras claras para que as máquinas possam realizar o que é do nosso interesse. Mas eu trabalhei muito nessa área e pude entender que a tecnologia, por muitas vezes, pode ser limitada. E era preciso mais investimento em pesquisas e em tecnologia para que se a gente quisesse criar processos médicos hospitalares mais precisos, mais eficaz, com mais desempenho e mais eficientes. E foi dentro de um instituto de pesquisa de neuroengenharia que eu pude me afastar um pouco das pesquisas com o modelo animais e adentrar nas pesquisas com o modelo humanos. Foi na vivência dos hospitais que eu pude sentir toda a angústia dos pacientes e toda a frustração dos meus amigos, colegas, profissionais da saúde. Era pandemia e um vírus letal assolava o mundo. Mas nem por um minuto as outras doenças pararam de existir ou simplesmente sumiram. Foi lá no hospital que eu pude ver pacientes que saíram de casa com um movimento e voltaram sem. Ou aqueles que precisavam assistir cotidianamente seus movimentos sumindo. E aí eu pensei, eu preciso criar algo para auxiliar essas pessoas. E foi aí que eu pensei, nossa, eu preciso criar um dispositivo que neuromodule, que estimule essas pessoas e que possa recuperar o movimento funcional delas. Em plena revolução da medicina 4.0, a gente vê muitas tecnologias voltadas para análise, para diagnóstico, novos farmacos. e isso é interessantíssimo e tem muita valia. Mas pouco se ouvia falar sobre reabilitação funcional. E reabilitação funcional, meus amigos, é dar uma nova chance a essas pessoas de experienciarem o mundo. A neuroengenharia, de forma simples, ela une a neurociência e todo o poder da engenharia para criar métodos e tecnologias para melhorar o desempenho ou criar novas respostas do cérebro. e, em consequência, os sistemas controlados por ele. Para vocês terem uma ideia, lá na neuroengenharia, a gente trabalha com aquelas tecnologias que vocês veem nos filmes e até mesmo nos livros. Por exemplo, utilizamos a inteligência artificial para decodificar sinais cerebrais e entender como acontece cada transtorno neurológico. Ou melhor ainda, a gente alia inteligência artificial a biosensores para prever o AVC em 8 minutos. E isso é feito por um grupo brasileiro, lá de Curitiba. Fazendo mais essa ponte entre o sistema fisiológico e o mundo externo, a gente tem a interface cérebro-máquina. Na interface cérebro-máquina, a gente consegue captar sinais e poder decodificá-los e, assim, tomar uma ação. Por exemplo, foi publicado um artigo recentemente onde um dispositivo externo captava e decodificava sinais cerebrais de um indivíduo que estava pensando em uma letra e, a partir disso, ele colocava a mesma letra na tela. Vocês conseguem entender o impacto disso? Essa tecnologia pode ser uma precursora para a gente reabilitar alguém que perdeu a fala. Indo mais aprofundadamente ainda, a gente tem a interface brain-to-brain, cérebro para cérebro. É isso mesmo. A precursora da internet cerebral. Um pesquisador brasileiro fez o seguinte método. Um rato lá nos Estados Unidos realizava uma resposta motorossensória e um rato, aqui no Nordeste, lá no Rio Grande do Norte, decodificava esse sinal, era microestimulado intracorticalmente e replicava aquela ação. Ou seja, um rato nos Estados Unidos realizava a ação e um aqui no Brasil, a partir deles, o replicava. Mas, na neuroengenharia, a gente estimula os sistemas. E aí que vem todo o brilhantismo da neuromodulação. Com a neuromodulação, a gente pode reabilitar pessoas com transtornos neurológicos, perda de movimento, pessoas com dor crônica e até mesmo ajudar pacientes acamados. É por isso que eu acredito que a neuroengenharia é um pilar junto com a tecnologia na revolução da saúde do futuro. e mais ainda, de como queremos a nossa sociedade e o mundo. É por isso que eu fico feliz em fazer parte disso. E quero aqui deixar um convite a vocês. Pesquisem mais sobre essa área. Pesquisem mais sobre tecnologia. Apoiem nossos cientistas. Apoiem a tecnologia brasileira. Porque ela é gigante. Ela é brilhante. E é por isso que, hoje, eu quero oferecer essa palestra a vocês e, também, a essas grandes mulheres que fizeram da ciência e do mundo um lugar melhor. Elas me ensinaram a sonhar, a fazer e acreditar que dá pra transformar vidas por meio da ciência e da tecnologia. Muito obrigada. Aplausos. 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 Obrigado.